O vídeo de hoje vai tentar ajudar vocês a aprender um pouco sobre como negociar melhor as suas propostas. Quando a gente envia uma proposta para um cliente, para um prospect, normalmente, uma certa prática de mercado, você ter uma a duas rodadas de negociação. O que quer dizer isso? Você manda uma proposta, por exemplo, de R$ 1.000, esse cliente vai retornar para você dizendo que ele quer um ajuste no preço, óbvio que partindo do princípio que ele gostou do seu trabalho, você vai ajustar um pouco, ele vai passar novamente e normalmente tem mais um pedido de ajuste até a aprovação final. É claro que essas rodadas podem ser um pouco mais, principalmente para projetos muito grandes, ou para licitações públicas, mas também podem ser menos se o cliente já te conhece ou se você acertou em cheio e se o seu preço já foi agressivo. Então, uma das formas de você negociar essa relação comercial com o seu cliente é, sabendo que haverá uma a duas rodadas de negociação, é você estar preparado para diminuir o seu valor algo em torno de 5 a 10, sabe, no máximo 12%. Menos de 5%, a não ser que você deixe muito claro que o escopo está bem justo, está bem como o cliente quer, o preço está muito agressivo, você tem pouca margem para negociação. Então, exceto nesses casos, menos que 5% de abatimento numa negociação pode mostrar um pouco de inflexibilidade e pode deixar você, às vezes, fora de um trabalho por conta de um ajuste pequeno. Mais do que 10%, certamente mais do que 12%, 15%, começa a virar algo realmente assim muito, sabe, amador. Passa uma imagem negativa, quer dizer, como é que o Nino me vê uma proposta, sabe, custando o X e a gente conversou uma, duas vezes, o cara baixou 20% a proposta, sabe, é muito complicado, é sensível, pode passar que você ou é amador ou então não sabe precificar ou então está desesperado para poder conseguir aquele cliente. Então é importante que, quando mandar a proposta, você já tenha uma margem de negociação que varie entre 5% a 10% de redução. Fora essa modalidade ou essa estratégia, existem outras duas maneiras de você negociar com o seu cliente. A primeira delas é, em vez de diminuir o preço ou diminuir um pouco o preço só, você oferecer alguma coisinha extra ou o que ele queira ou o que você acha que ele vai querer para tentar compensar na cabeça desse cliente a equação. O que eu estou dando em troca do que eu estou recebendo. É o tempo inteiro isso inconsciente, essa lógica que a gente vai trabalhar, né, quanto que eu estou me dedicando, ou dando de esforço, dando de dinheiro, em troca do que eu vou receber. Então você pode oferecer o seguinte, olha, eu não consigo baixar tanto o meu valor, mas eu posso estar um pouco mais presente aqui com vocês, eu aumento duas horas a mais por mês de consultoria, eu vou vir em mais uma reunião presencialmente aqui, ou então aquele workshop que você não queria fechar, eu vou colocar dentro do Scope, a gente faz um workshop junto com vocês. Então, uma segunda possibilidade é justamente isso, você oferecer algum serviço a mais para equilibrar melhor na mente do seu prospecto, do seu cliente, essa equação, essa relação de justiça que ele vai perceber no relacionamento comercial com você. A terceira possibilidade é você facilitar as formas de pagamento. Grandes empresas, algumas que eu já trabalhei e outras que a gente conhece de mercado, então pega, por exemplo, a Ambev. A Ambev costuma pagar os seus fornecedores, seus parceiros comerciais, como por exemplo a agência de marketing digital, com 120 dias de defasagem após o envio da nota fiscal. A Ericsson, que foi um cliente meu durante bastante tempo, uma empresa fantástica, fez um trabalho na América Latina muito bom, pagava com 60 dias, mas eu usei como moeda de negociação mais 30 dias. Ou seja, quando chegou no meu limite de diminuir a proposta comercial, eu falei assim, olha, não consigo diminuir mais, mas ajudaria para vocês, se em vez de 60 dias, vocês me pagarem com 90 dias de defasagem, e isso foi aceito por eles, a gente conseguiu fechar o negócio. Então você tem três formas possíveis de negociar a sua relação comercial com eventual cliente, com eventual prospect. A primeira, naturalmente, abaixando, algo em torno de 5% a 10% é sempre bem visto e comum no mercado, a segunda possibilidade é você oferecendo uma coisinha a mais por um valor parecido ou pouco ou igual ou um pouco menor, e por fim, mas certamente não menos importante, é você facilitar os pagamentos, como o prazo de pagamento ou ainda dividir em mais parcelas. Bem, espero que tenha sido útil para você, que essas dicas ajudem você a fechar mais negócios e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.